e estamos aqui no processo pessoal de fazer aqui o suporte para nossa mini mesa tênis de mesa o suporte como é que eu fiz o suporte pessoal isso aqui é aquele material né que é usado de forro né você pode encontrar você pode comprar uma barrinha ou pedaço não você escolhe o pedacinho de ferro né eu escolhi esse e aqui também ó eu tô utilizando né porque que eu puder reutilizar mais não gastar menos né isso aqui é de guarda-roupa de gaveta onde eu peguei ela e serrei assim pessoal né serrei dessa forma aqui eu fiz uma cavidade aqui porque eu fiz esses três buracos né isso aqui tem um material mole para você furar porque justamente eu coloquei dessa forma aqui pessoal tá vendo aqui eu fiz rebite mas você também pode colocar no lugar aqui parafuso até mesmo que você tira aqui só esse essa altura aqui eu medi pela minha mesa então tá dando aqui o quatro centímetros altura da tela né altura da redinha 14 centímetros certo depois também vou revestir tudinho ele com fita isolante preta para ficar tudo permeável tudo certinho tudo bonitinho ok vou costurar também a rede mostrando passo a passo pra vocês aí então tô aqui no processo de costura né coloquei aqui isso aqui tá vendo como eu fiz tô fazendo aqui então aqui primeiro tô passando primeira linha aqui né então eu coloquei aqui pessoal quando eu vou colocar aqui o barbante né eu empurro ele um pouco mais pra frente aqui ó certo aí eu seguro aqui e vou costurando aqui certo então tá aqui e costurei essa primeira parte aqui ok o que vou fazer agora também pessoal vou nessa parte de baixo eu vou também costurar isso aqui ó então agora tô pegando isso aqui viu pessoal costurando aqui ó tá vendo então aqui a faixinha tá vendo aqui pessoal e o que eu vou colocar aqui agora essa aqui a verde ok pessoal então a próxima fase agora pessoal como falei pra vocês ó tô costurando essa parte aqui que ela vai ficar sempre só vazada assim porque como eu falei vai entrar aqui nessa parte aqui vocês vão ver quando estiver pronto que costurei aqui como ficou a nossa rede fase de conclusão da nossa rede aqui ó tá vendo aqui pessoal como é que tá aqui olha a nossa rede caseira aqui para a nossa mesa tô preparando a mesa e eu falei que tô pintando mais que eu vou mostrar em outro vídeo ok detalhe aqui né pessoal ainda falta colocar aqui a fita crepe todinho aqui revestir mas o que é que o detalhe que eu fiz aqui pessoal eu peguei aqui ó eu coloquei uma madeira aqui certo e fiz uma cavidade tá vendo aqui ó fiz uma cavidade aqui ó essa cavidade uma quase um centímetro que eu vou botar por aqui né certo vou botar assim que para esticar e bem aqui ó mais ou menos aqui nessa metade aqui eu vou colocar um parafuso bem aqui porque aí eu fixo também aqui ó enrola aqui né tá aqui pessoal tá toda revestido aqui por fita crepe aqui tudo de fita crepe agora vamos colocar no lugar coloquei o parafuso aqui vamos colocar aqui armar agora para você ver a nossa rede concluída tá aqui o parafuso coloquei tudo certinho então aqui o nosso suporte de nossa rede para nossa mesa de tênis de mesa pessoal aí gostou desse seu like e vou aí o próximo vídeo tá aí também o vídeo como é que eu fiz a raquete coloquei o vídeo também como é que eu fiz essa raquete aqui certo e aí o vídeo é nosso vídeo aqui como é que a gente fez uma rede de tênis de mesa lembrando que também vou botar o vídeo aí também breve concluindo também o vídeo aqui da nossa mesa de tênis de mesa mini tênis de mesa ok gostou desse like compartilha nosso vídeo muito obrigado